Olá, eu sou a professora Cissa, o nosso canal explicando um pouco mais. Então, se você é novo por aqui, já te convido a inscrever-se em nosso canal, deixar aí o seu joinha e ativar o sininho, para que você possa receber todas as aulas conforme forem lançadas, tá bom? Então, para iniciar o nosso trabalho de artes, eu estou utilizando aqui uma folhinha A4. Com 21 centímetros por 10 centímetros de largura, tá? Então, você pode utilizar aquela folhinha de papel ofício, tranquilamente, não tem nenhum problema. Com certeza você também consegue fazer. Então, eu vou fazer o seguinte, olha. Eu vou marcar aqui o meio, 5 centímetros, tá? Fiz um risquinho aqui. E agora eu vou traçar uma reta, porque eu vou fazer aqui um triângulo. Por isso eu marquei o meio. Trago para cá. E agora fecho desse lado aqui também. O mais legal nesse trabalho é que dá para você apresentar para a escola e também enfeitar a sua casa. Fica lindo. Vou cortar. Agora, eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar esse triângulo e vou fazendo aquelas dobrinhas, como se fosse fazer um leque. Sabe quais dobrinhas que eu estou falando? Assim, ó. Tá bom? Você vai fazer em toda a arvorezinha. É uma dobradura super fácil de fazer e que fica uma gracinha, uma fofura. Você pode fazer na cor do papel que você tiver na sua casa, tá bom? Bom, então ficou assim, né? Ó. Não é isso? O que eu vou fazer agora? Eu tenho aqui um pedaço de papelão. Tá? Esse papelão aqui, ó. Desse lado já é branquinho. Esse aqui não. Se você pegar um papelão que não seja assim branquinho, não tem nenhum problema. Você pode colocar ou assim mesmo, olha, ou pintar essa parte aqui do papelão. Vou colar um outro pedacinho de papel. Então, aqui eu vou tirar uma tirinha. Daí eu vou fazer aqui uma pontinha aqui em cima. E vou colar nossa árvore assim, ó. Desta forma. Então, eu vou passando cola aqui, ó. Aqui é necessário um pouquinho de paciência, né? Porque você vai colocar aqui o papelão e vai precisar aguardar pra secar direitinho. Mas o resultado é muito legal. Ó. Vou deixar aqui. Enquanto tá secando, Eu vou preparar aqui. Eu tô com a tampinha de maionese. E eu vou fazer assim, ó. Vou cortar um círculo. Porque eu vou colocar aqui dentro. Tá? Tá? Bom, daí agora, vou pegar aqui um pedacinho de papel. Eu vou colar aqui, ó. Tá? Não tá muito seco não, mas já dá pra levantar. Vou colar aqui. Por quê? Porque isso vai ajudar a dar o suporte pra nossa árvore permanecer em pé. Tá certo? Vou esperar secar bem. Agora eu preciso esperar secar bem. Enquanto está secando aqui, ó. Eu fiz aqui algumas bolinhas pra enfeitar nossa árvore. E vou fazer aqui um lacinho. Tá? Com 15 centímetros, tá? Esse papel com meio centímetro de largura. Vamos fazer aqui um lacinho bem simples, ó. Vou fazer assim e vou botar aqui um pouquinho de cola. Aí você segura, passa um pouquinho de cola aqui em cima e traz a outra perninha pra fazer o lacinho. Tá? E agora fica segurando aqui um pouquinho. Até colar direitinho. Vou acertar aqui a perninha. Aí vou ficar segurando aqui pra colar. Bom, eu resolvi diferente. Eu vou tirar esse pezinho aqui, ó. Que eu acho que vai ficar muito fraquinho pra aguentar nossa árvore. Vou fazer assim. Vou cortar um pedaço do papelão. Eu acho que vai ficar melhor. Daí eu vou abrir aqui assim uma parte. Pra encaixar a nossa árvore aqui. E eu vou encaixar aqui, ó. E eu acho que vai ficar melhor. Vai ficar mais fácil pra colar. E pra aguentar o peso da árvore. Né? Então vamos nós. Primeiro eu vou colocar ela aqui. Daí pra esconder o pezinho, né? Que ele está branco. Eu vou colocar uns pedacinhos de papel verde. Daí agora, eu vou fazer o que? Eu vou começar a enfeitar a nossa árvore. Vou colar o lacinho aqui em cima. E as bolinhas pela árvore. Tá? E você pode fazer bolinhas coloridas. Ou você pode deixar sem bolinha também. Aí vai do gosto de cada um. Então tá aqui prontinha. Olha que gracinha que ficou. Ideal aí pra você fazer pra escola. Trabalhinho da escola. Né? É um trabalhinho simples. Utilizando aqui, ó. Papel. Uma tampinha que reciclamos. Dá pra você apresentar como projeto escolar. E fica lindo também pra você enfeitar a sua casa. Super graciosa, né? Então eu espero que vocês tenham gostado da aulinha de hoje. Do nosso trabalhinho de artes. No tema natalino. Te convido, se é novo por aqui, a inscrever-se. E ativar o sininho. Tá bom? Tchau, tchau. Até a próxima videoaula. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho